Onde está o meu telefone? Eu encontrei meu telefone! Alô, Bela? Alô? Elsa? Você quer ir a uma festa comigo? Sim! É claro que eu quero! Então vai se arrumar que já vai começar! Tá bom, tá bom! Tchau! Tá tudo bagunçado! Eu preciso arrumar! Tchau! 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 Itnou! Eu não estou bonita O baú das princesas! O baú das princesas! Eu nunca peguei! Minha roupa! Já estou pronta para a festa! Eu tenho uma ideia! Eu vou trollar a Bela! O telefone! Alô? Oi Bela! Eu não posso ir para a festa! Estou doente! Ah, poxa! Tomara que você melhore! Obrigada! A gente se vê um dia, tá? Tudo bem! Tchau! 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 Poxa, eu não devia ter feito essa tronagem com a Bela. Alô! Bela, me desculpa de fazer essa tronagem com você. Eu me arrependi. Tudo bem. Eu te desculpo. Tá bom, eu vou mandar o motorista de buscar. Tá bom, tá bom. Tchau. Eu vou pra festa. Senhor macaco, busca minha amiga Bela. Ops, essa não é aqui. Ops, o motorista chegou. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.